We are the champions, my friends! Está chegando ao fim dessa maratona, Enem? Vamos começar agora a só recapitular, revisar, fazer exercícios e pegar umas dicas para poder arrasar e ganhar o troféu, porque aqui a gente incentiva, já vai mirando aqui, visualizando, mentalizando a vitória. Vamos lá, foca na materialização da revisão do Enem Educação Física. Então, de forma geral, tudo que a gente já abordou foram conhecimentos relacionados à sociedade que vão nos direcionar para onde? Para a cultura. Qual é a compreensão rápida? A gente tem saberes diversos, que a gente faz por meio de como? Dessa troca social. Esse direcionamento vai nos levar para o quê? Compreensão cultural. Tranquilo? Essa compreensão vai ser dada como fenômeno social. Quando a gente for apresentar, compreender e inserir o contexto da cultura, nós vamos ter a expressão do ser social. Por que a expressão do ser social? Porque, de forma geral, a gente tem um indivíduo com a interação do meio. E esse meio é quem vai propagar, vai estimular, vai inserir aprendizados e conhecimentos. Tranquilo? Voltando aqui, a gente tem a cultura corporal do movimento, que vai ser o nosso principal direcionamento com base na educação física. Educação física é essa que vai ser, sim, trabalhada e desenvolvida no Enem. Dentro de onde? Linguagens e suas tecnologias. Lembrando que o conhecimento do Enem é interdisciplinar. O que significa que todas as disciplinas vão estar conversando, interagindo ali. Tranquilo? Beleza. Então, a gente tem a cultura corporal de movimento, que é essa compreensão de saberes que a gente vai ter. E eles podem se manifestar nessa nossa nuvem de informação. Esportes, jogos, brincadeiras, danças, ginásticas, lutas. Então, todo esse arcabouço vai estar dentro desse aprendizado, dessa troca de informação, dessa troca de saberes, que a gente vai buscar de forma contemporânea, correlativa, de forma atual, fazer essas problematizações que a gente acaba abordando dentro do Enem. Além disso, nós temos algumas palavras que a gente deve levar, comendo um café da manhã, porque a gente vai levar tanto para a vida, lembrando que o Enem é um ensaio para a vida, um teste para a vida, e a gente, respeitando a dignidade humana, a dignidade humana, eita, vamos fazer o quê? Vamos ter uma diversidade, inclusão, respeito, ludicidade e identidade. Qual é o direcionamento disso? A base da educação física, ela vai ter esse permeado, ela vai inserir, incorporar esses conceitos, e é importante a gente levá-lo, porque a gente acaba destacando, identificando as questões certas, com base nesses preceitos, beleza? Por fim, a gente tem uma das frases mais icônicas, que a gente pode correlacionar, que vocês podem utilizar na redação, aquele momento, aquela influência aqui, já fazendo um gatilho com a professora, de anaralinha, que português aqui, arrasando. Vamos lá? Men sana en comporre sana. Quem falou isso? Poeta romano, juvenal. Abarca lá com base em juvenal. Poeta romano. Men sana en corpore sano. Men sana, corpore sano, que vai fazer essa correlação, de a gente desenvolver tanto o aspecto físico quanto o mental. Toda essa correlação, todo esse direcionamento, para o quê? Para que a gente tenha qualidade de vida, qualidade de vida é essa que a gente já abordou, que é a plenitude do ser, plenitude do ser é essa, que tem base o quê? A saúde, saúde, segundo a organização, não apenas a ausência de, a Organização Mundial de Saúde, não apenas a ausência de doença, mas todo um complexo de mental, físico, social, em que a gente possa o quê? Ser pleno de si. Olha aí, toda essa compreensão foi abordada nas aulas, ao longo dessa jornada, dessa maratona, por quê? Porque a maratona é nem. Porque não é uma atividade, não é um passinho, não é uma corrida, não é uma caminhada, é uma jornada, é uma maratona, tem várias etapas, vários processos, e esse caminhar foi o que nos permeou qualquer coisa. Assiste as aulas anteriores, acessa a plataforma, que é para fazer esse aprofundamento um pouco maior. Isso aqui é só uma recapitulação, para que a gente possa fazer um exercício, agora, focadão, beleza? Então, foca na tela. Aqui nós temos uma questão do Enem de 2011. Como já fomos direcionados? Como é que se responde a questão do Enem? Vai direto para o comando. Então, aqui a gente vai direto para o comando, vai identificar ali a informação principal, e buscar respondê-la. Vamos lá? Um dos problemas da violência que está presente, principalmente nos grandes centros urbanos, são as brigas, e os enfrentamentos de torcidas organizadas, além da formação de gangues, que se apropriam de gestos das lutas, resultando muitas vezes em fatalidades. Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos, foi mal compreendido, afinal, as lutas. Então, aqui a gente vai fazer uma abordagem acerca das lutas. Esse direcionamento vai estar sendo correlacionado à prática esportiva, à violência nos estados, que é algo contemporâneo, que a gente consegue relacionar à problemática. E aí, com base nas alternativas, a gente vai ver qual é aquela que mais se correlaciona. Beleza? Então, vamos lá. Alternativa A. Se tornam um esporte, mas eram praticadas com o objetivo guerreiro, afinal, de garantir a sobrevivência. Então, aqui, se ficar muito redundante a questão, se ficar muito ampla, e tipo, não teve um direcionamento, aí você vai, acessa o texto, base, lê, ele tenta identificar sobre qual é o direcionamento. Como eu já tive que ler a questão anteriormente, a questão, ela está abordando o aspecto da violência, e o aspecto da inserção da luta. Em que sentido? Compreender a luta como uma ferramenta de respeito, e não como ferramenta, como instrumento de violência. Então, a gente vai ter esse direcionamento. Para a gente ganhar tempo e ver outras alternativas, eu já vou dar o gabarito para vocês, que é apresentar a possibilidade de desenvolver o autocontrole, respeito ao outro, e a formação do seu caráter. Então, aqui, a gente tinha o direcionamento de qual é o caráter da luta. A luta é justamente esse mapeamento, esse respeito à diversidade. É claro que existem a parte técnica, os fundamentos das lutas, das diversas lutas, mas, de forma geral, quando a gente tem essa abordagem educativa, é uma questão de respeito, e isso pode ser aprimorado dentro dos estados, justamente para combater a violência. Tranquilo? A gente avançando mais um pouquinho, temos mais uma questão, questão essa, que a gente canta, porque é bola na trave, não altera o placar, bola na rede, sem ninguém para cabecear, bola na rede, para fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Qual é o direcionamento aqui? É uma questão, em que a gente vai fazer uma leitura, e uma interpretação textual, porque o comando é, no Brasil, além do esporte de competição, o futebol é um meio de interação social. Ninguém tem dúvida disso, né? Então, vamos lá. Que desperta paixão nas pessoas, no trecho da letra da canção, esse esporte é apresentado como? Então, aqui a gente vai fazer uma correlação, da letra do texto, com a nossa vivência, nossa compreensão. Qual é a nossa percepção nacional, acerca do futebol? Vamos ver as alternativas? Modalidade esportiva técnica. A gente só acha que o futebol é técnico? Não, porque às vezes eu estou na rua, jogando lá, treinando assim, porque é vivência e interação. Então, talvez essa daqui esteja um pouco técnica demais, né? Forma de controle da violência. Lembrem que é uma correlação com o texto. O texto é uma canção que vai fazendo a narrativa lá, não faz essa menção à violência. A alternativa C, o esporte organizados com regras, é, mas, novamente, é sempre uma correlação textual e da realidade. O esporte tem regra, porém, aqui no texto não é dado essa inferência. Então, vamos seguir. Elemento da identidade nacional. Como eu já tenho um gabarito, eu sei que é essa, mas eu vou dizer, por quê? Porque no texto tem mais esse seguinte ponto, ó. A bandeira no estádio é um estandarte, a flâmula pendurada na parede do quarto, o distintivo na camisa, o uniforme, que coisa linda, é uma partida de futebol. Vejam, referências da cultura brasileira, referências à identidade nacional, bandeira, flâmula, todo esse direcionamento, de direcionamento, que a gente faz com relação também ao hino nacional. Então, essa aqui é o nosso gabarito. A alternativa E seria fator de alienação social do povo. As pessoas são procalinadas. A gente fez anteriormente uma questão, falando da violência, justamente essa questão muito enraizada, muito exacerbada, em torcer. Isso sim, vai ter esse direcionamento de alienação, mas de forma geral, é mais uma correlação de paixão. Paixão o quê? Nacional. Porque eu não sei se você sabe, futebol não é brasileiro. Porém, ele foi enraizado, incorporado, e faz hoje parte da o quê? Daquele comecinho que a gente já falou. Cultura. Da nossa cultura. Tranquilo? Temos mais uma questão? Sim, mais uma questão, e é a minha questão favorita. Eu só vou colocar aqui e chocar. Vrá! Tem textão? Tem textão. Tem imagem? Tem imagem. Mas o que eu quero aqui que vocês foquem é na informação dessa imagem. Quanto vale o gol? Temos a melhor jogadora do mundo, do universo de meu Deus, que ganha ali seus 400 mil, isso daí acho que é euro, que ela ganha em euro. Temos ali a quantidade de gols que ela fez ao longo da sua jornada, que dá um saldo ali de 3.900, 3.900 reais, em mil dólares, eita que ela ganha. Bem, dólares não, euro, porque tem um ali é o euro. Já o Neymar, ele ganha seus 14 milhões, meu Deus, 50 mil, 50 gols apenas, a cada gol dele é 209. Depressão? Depressão. Mas é que qual é a correlação? A melhor jogadora do mundo conta um bom jogador, mas vejo que ali, a única diferença é o gênero. Então, qual é o direcionamento da questão? Vamos ver o comando? O esporte é uma manifestação cultural no qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade, ele está um pouco equivocado, mas é uma questão de gênero. Compreensões sociais, relações sociais. Então, qual é o direcionamento? A gente viu ali que tem uma indiferença de valores, uma indiferença. Então, qual é a problemática? Qual o direcionamento? Como eu tenho pouco tempo, eu vou dar gabarito. Mas essa questão, eu queria que vocês dessem uma leidinha, vejam todas as alternativas, eu já vou dar o gabarito em 3, 2, 1. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Estava bem nítido essa informação. Essa é uma informação de nível fácil. E quando é fácil, pelo amor de Deus, acerte! Acerte! Você vai perder um ponto muito irrelevante. Então, aquele direcionamento era só essa comparação de valores e ver que isso, infelizmente, é falho, justamente por essa correlação social, dessa construção que é cultural e supervaloriza o masculino, inferioriza e limita e prejudica o feminino. Tranquilo? Compreendido tudo isso? Feito esse intensivão, porque em maratona a gente está aqui, só no pique, só no gás, porque ainda tem mais informação? Sim, porque a gente já fez a base técnica, a base teórica, mas como é que é educação física, meu amor, vamos de aquecimento, porque a gente tem informações sobre o coach for ENEM, já bilíngue aqui, a atividade física, ela desempenha um papel fundamental na preparação para o ENEM, por uma série de razões. Embora a atividade física em si não esteja diretamente relacionada ao conteúdo do exame, ela pode trazer benefícios significativos para o desenvolvimento geral dos estudantes. Aqui estão algumas das razões pelas quais a atividade física é importante para se preparar para o ENEM, que tem os benefícios. De forma geral é, vai cair a atividade física no ENEM? A atividade física não vai cair. Ah, professor, quando eu estiver fazendo a minha prova, a gente vai para a quadra em um determinado momento para eu poder abordar o conteúdo. Não, a única parte prática que é fora do conceito teórico do ENEM é a redação que você vai ter naquele momento para fugir da casinha. Mas a sua compreensão de mundo e o seu preparo físico anterior para chegar no ENEM e arrasar é relevante. Lembre, é uma maratona. Não é apenas um dia de prova ou dois dias de prova. É uma construção, é a sua jornada de vida que vai ser apenas analisada e examinada naquele dia. Então, é importante e relevante fazer atividade física. A gente já sabe que é atividade física porque você abre a estratégia na minha aula. Mas o direcionamento é compreender quais os benefícios. Então, segue aí. Melhora a saúde mental, reduz o estresse, a ansiedade, a depressão. Depressão é essa que a gente vai buscar controlar porque se a gente não passar a gente vai querer ficar deprimido. Vai, mais gente lá, controla. Ansiedade, porque eu vou fazer a prova e eu não estudei tudo. Atividade física, calma, fica zen, vamos controlar, não vamos ficar nervosos, não vamos ficar estressados. Calma. Atividade física tem esse direcionamento. Aumento do controle da concentração, você vai precisar ter muita concentração no dia, manter o foco. Então, a prática de atividade física regular antes, não antes, tipo, ah, daqui a pouco eu vou fazer ENEM, eu vou correr aqui minutos. Não, é a sua jornada, leve isso para a sua vida, desenvolvimento da vida. Mais um pouquinho. E por que vai fazer essa melhora? Porque vai aumentar o fluxo sanguíneo, aonde você vai estar ali pressionando o seu treino na hora ali, o seu exercício. Na musculação, na academia, a gente vai treinar os bíceps, os tríceps, os quadríceps. Lá no ENEM, é cerebelo, meu amor. Taca no cérebro. Também melhora o sono, que você vai estar precisando ter dormido relaxado, vai ter esse aumento na energia, na disposição, porque vai precisar ter muita disposição e vai ter essa correlação com a melhora do sedentarismo que a gente já leva para a vida. Tranquilo? Além disso, temos algumas sugestões de atividades? Temos as sugestões. É HIIT, é caminhada, é funcional, é dança, é yoga, namastê, aqui só no controle corporal, nessa consciência corporal. isso é muito importante para a gente ter um direcionamento. HIIT ali, um pique rápido, subir ou descer um sugado, tranquilo, uma caminhada, escutar uma música, dançar um tic-taczinho, aquilo que lhe relaxa. Lembra aquele momento de lazer? A construção cognitiva, ela é relevante, mas a gente não é apenas um cérebro, a gente é um corpo. Qual foi o começo ali do juvenal lá, romano? Mensano, corpo insano. Então, vamos lá, tudo são, tudo completo, tranquilo, beleza? Temos mais coisas? Temos mais coisas. Por quê? Porque a hidratação é importante. A desidratação pode levar a fadiga, falta de concentração, diminuição da memória e dificuldade de raciocínio, afetando negativamente o desempenho cognitivo durante o exame. Manter-se hidratado pode ajudar a manter a clareza mental e a agilidade necessária para responder as perguntas com precisão. Além disso, a hidratação adequada ajuda a regular a temperatura corporal, prevenindo a exaustão pelo calor e garantindo o conforto físico adequado durante a realização do exame. Então, beba água. É só isso que eu tenho para te dizer. Beba água, beba água. E para você, como é que eu sei que eu não estou bebendo água? Vê aí, está com dor de cabeça, está com cansaço, mau humor, boca seca, inchaço, pele seca, dor nas articulações, fome, prisão de vento, metabolismo lento, é falta de água. Então, beba água. Please, por favor, beba água. E aí, tá, professor, bebi água, eu me hidratei, eu me preparei durante toda essa construção, ensino médio, fundamental 1, fundamental 2, eu fiz tudo, estudei, fiz as aulas aqui do Prenem, estou sentado na prova, o desespero está batendo, eu vou morrer, calma. Técnica de respiração, rapidinha, para a gente não surtar e não enlouquecer, é rápido. Veja a tela, eu vou ensinar, vou ensinar, mas aqui é direto, é inspirar por 4 segundos, segurar por 7, e soltar em 8 pela boca. Então é que é 1, 2, falar e respirar é difícil, mas é inspirou 4, segurou 7, e fez isso 3 vezes, volta para o seu ambiente, sente seu corpo, sente sua pele, sente-se no presente, e sente-se que você está arrasando, porque o Enem é um arraso e você vai arrasar. E aí como é que é coach motivacional, porque a gente é coach. Não é surto, eu tomei água, estou hidratado, fiz atividade, tudo bem. Isso é enfolgação, vamos lá, eu quero que vocês fiquem inspirados. Qual é o direcionamento? Simples, vamos fazer aquele mantra. No final, tudo dá certo, se não deu certo, é porque não chegou no fim. Não é porque a pessoa tropeça, cai e perde o caminho, que ela vai ficar perdida para sempre. Continue a nadar, tenha coragem, seja gentil, e and the sky have playing for you. Então, eu termino, cadê, cadê? Ai meu Deus, eu destruí no palco. Tá, parei. Vejo vocês, arrasem no Enem, mentaliza a vitória, e é isso, qualquer coisa, acessa a plataforma e vamos comemorar nos cabelos lourados, é o que eu sei que você vai aprovar, então bora, bora, bora. E felicidade acabou, acabou, vai ser aprovada, passou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí